Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Michael Myers. Eu vou aqui com essa build certa, que a buildzinha que eu decidi trazer, é basicamente o foco dela são só esses dois perks aí do meio, que é o Save the Best e o Play with Fair Food. E essa build consiste no Save the Best, basicamente quando eu bato em alguém que não seja a minha obsessão, eu ganho uma stack, num total de 8 stacks, e aí eu consigo recarregar bem mais rápido depois que eu dou hit em alguém. Eu bato e já volto rapidão, já consegui dar outro hit, então o Spurkzinha é maravilhoso. E o Play with Fair Food, basicamente comba muito bem com o Save the Best, porque esse Spurk aí faz com que eu não persiga muito a obsessão, certo? Eu vou ganhar uma stack, num total de 3 stacks, a cada stack que eu vou ganhando, eu vou ficando mais rápido, eu acrescento a 5% da minha velocidade. Então comba muito bem com o Save the Best, esses Spurkz foram feitos um pro outro e eu não vejo muita gente usando, então decidi trazer esse videozinho aqui, fechou? E eu vou com esses dois addons aí, o roxo e o verde, basicamente o roxo faz com que eu consiga matar o cara, quando eu pegar o level 3 eu consigo simplesmente pegar e matar, certo? Do nada! E eu vou tá rapidão por causa do Play with Fair Food, então dificilmente o cara vai conseguir fugir de mim, eu vou agir normalmente pra ninguém te confiar, e do nada eu vou matar alguém. Quando eu tirar esse cara do jogo, acabou. E se bobear a gente tenta tirar outra pessoa do jogo, não sei se dá, não tenho certeza, mas a gente tenta aí, então, pegar os caras de surpresa. E o verde pra gente poder stalkear mais rápido, né, pra pegar o level 3 mais rápido, porque esse addon roxo faz com que a gente demore mais pra pegar o level 3, né? Então esse addon verde vai diminuir um pouco esse tempo pra gente poder pegar o mais rápido possível, mano. Nosso intuito aqui é esse então, tá bom? Tentar matar um cara, pegar ele de surpresa totalmente, ficar rápido pra caralho, desesperar os caras, e do nada matar alguém, então vai ser bem legal esse addon, é bem divertido de usar, e ninguém espera por ele, tá ligado, mano? Bora pras partidas! Vou fazer uma coisa aqui, que o áudio tava muito baixo. Ai. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Ó, como eu tô com o Corrupt, eu já sei que eles vão nascer exatamente onde os geradores estão brancos, tá vendo? Então eu já vim pra cá, e já acho alguém, esse é muito bom eu achar alguém logo nessa partida, tá ligado? Vim pra cá e voltar pra cá agora. Agora eu vou pular aqui. Agora eu fui de que eu pular de novo, ok, vai, stalkei, stalkei, ele não é obsessão, tá? Ele não é. Então eu não sei se vale a pena eu ficar nele, talvez, velho. Ele tá pra aqui que eu sei. Será que ele foi reto? Ele só vai reto, ele vai tentar ao máximo não deixar o stalkear ele. É assim que eu acontro mais, tá ligado? Mas eu vou conseguir pegar o level 2, provavelmente aqui já. Ele explodiu um gerador. Tá, eu tenho que tentar conseguir essa parede, talvez. Só que o complicado é que aqui eu não tenho visão nenhuma dele, tá ligado? Eu tô quase pegando o level 2 nele, volta muito pouco, velho. Volta muito pouco, mano. Aí, peguei, tá safe. Vamos sair dele agora e vamos olhar o gens agora. Eu só queria pegar o level 2 mesmo. Vamos tirar essa parede aqui. Vamos remover essa paredola aqui de bobeira. Aqui é a minha... Opa, é a obsessão, perfeito. Vamos sair dela então. Vamos tentar pegar nossas três stacks agora. Vambora, vambora. Agora a gente... Nossa, que perfeito a gente achar a obsessão na moral, velho. Muito perfeito, mano. Ok, volta pra cá. Vira aqui. Ela vai dropar. E pera, eu não sei pra onde ela foi. Ela virou aqui. Pode criar lenda. Acho que ela vai querer pegar essa pallet. Não, pera. Agora eu não sei pra onde ela foi, mano. Meu Deus do céu. Eu tô bugado, velho. Agora ela voltou pra cá, mano. Os caras são muito confusos, velho. Os caras são muito confusos, mano. Mas ok, vai. A gente toqueia mais, toqueia mais. Não consegui pegar a tease. Isso é meio triste. Eu tinha que conseguir pegar essa tease com ela agora. Pra perder e pegar as três stacks. E já consegui matar alguém, talvez. Vamos ver. Eu não consigo matar. Entrou, beleza, beleza, beleza. Tá, tá, tá. Vamos sair dela agora. Peguei as três stacks. Agora eu vou tentar stalkear as pessoas ao máximo aqui. Acabaram de vir pra cá. Então vai ter alguém aqui. A menina já tá lá na casa do carumbas. Vamos stalkear, vamos stalkear. Beleza. A gente tá muito, tipo, muito, muito rápido agora aqui. Beleza. Dá a volta por aqui. Vamos stalkear ela ao máximo. Dá a volta agora. Não vou deixar ela pular. Ah, tive que deixar porque quando eu stalkei o cara consegue me atravessar, tá ligado? Olha como é que eu tô rápido, mano. Olha como eu tô rápido. Já vou conseguir tirar alguém do jogo com isso aqui. Beleza. Pula aqui. Tá, deixei 9 e 9. O cara acabou mais um gen aqui. Vambora agora. Esse cara aqui, ele tá acostumado com eu, lerdo. Agora eu vou ficar rapidão. Ele não vai entender nada. E agora, se eu conseguir achar um lugar onde ele não tem a janela nem parede, ele tá morto. Morreu. Simplesmente morreu. Eu morri junto. Meu Deus do céu. Tchau, Leon. Tchau. Good bye. O cara só morreu. Agora ele vai tá pra outra partida já. Vai lá, mano. Vou ficar aqui quietinho. Vai lá no me ver. Já stalkei. Eu acho... Eu não sei se eu consigo pegar level 3 duas vezes com isso aqui. Eu não lembro. Mas eu acho que eu consigo, mano. Eu acho que eu consigo, velho. Beleza. Eu tô, tipo, muito rápido. Agora os caras sabem que eu mato diretão. Então eles tão muito cagados. É muito raro achar o Miles com essa build, tá ligado? Então... Por isso que é maravilhoso, velho. Vambora. Ok. Tem uns caras pra cá. Ela já tá vermelhando. Eu não consigo stalkear ela mais. Porém, tem um cara aqui que eu nem stalkei ainda. Então... Eu consigo sim pegar o level 3 duas vezes. Vambora. Aquela amiguinha ali. Pera. Essa aqui é a Jill. Se for a Jill, eu não quero ela. Esse pack é a Jill porque ela voltou... Ah, mas a... Aí o E tá aqui. Aí o E tá aqui. Vambora. Vambora. Beleza. Tá. Stalkamos ela ao máximo. Não tem problema elas acabarem com aquele gen. Eu sei que tem um cara pra cá. Então vamos vindo ele direto. Vamos ver. Oi, amiguinha. Tudo bom? Tá ok. Pula aqui. Beleza. Pena que eu tinha que ter... No! No! Nem ferrando, velho. É que ela conseguiu o stun. Mas aqui ela tá morta, mano. Vambora. E assim... Acaba a partida. Maravilhoso, velho. Maravilhoso, mano. Pior que o Save the Bastion eu nem cheguei a usar ele direito. Porque tem como usar dessa forma com o Save the Bastion, tá ligado? Pra tentar beitar os caras. Eu poderia ter dado hit. Eu até esqueci disso, na verdade, mano. Eu até tinha esquecido disso também. Que eu poderia ter dado hit pra pegar o Save the Bastion. Pra quando eu tivesse matado duas pessoas, eu teria o Save the Bastion agora. E pegava umas chases mais rápidas. Comba bastante bem com... Chegou pra cá, mas não é impossível me lupar aqui. Eu sou, tipo, muito rápido. Tipo, muito, muito rápido mesmo. Não tem como me lupar, velho. Agora, dando hit nela, eu perco uma stack. Mano, eu vou dar um blue de luz nela. Vocês querem ver? Olha isso lá. Não consegue pegar essa janela. Varamba, mina. Não consegue pegar a janela. Não tem muito o que fazer, amiguinha. Não tem muito o que fazer. Você é louco, mas acho que jogar dessa forma é até mais legal do que usando a estratégia do Save the Bastion. Talvez eu traga um outro vídeo fazendo essa estratégia... De outra forma, né? Sem ser com esse addon aqui. Porque com esse addon, acho que funciona melhor o Play of Fire Food mesmo. Mas muito bom, velho. Tá, o cara acabou o gen pra cá. Não tenho ideia de onde ele tá, pra ser sincero. Não sei se é que aquele outro ali tá morto, fiote. O outro ali é morto. Será que ela entrou no armário? Ela fez o gen e sumiu? Só pode estar dentro do armário. A gente não faz ponto nenhum também, né? Mas é muito legal. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, mapinha interessante, tá bom? Porque eles podem não saber de onde eu tô vindo em alguns momentos. Eu troquei o Save the Bastion, botei o bambuso. Porque a estratégia que eu usei na última partida foi melhor do que usar com o Save the Bastion. Então eu botei um bambuso que eu pulo a janela 15% mais rápido. E ela fica bloqueada por 16 segundos. Então, posso bloquear o cara e matar ele, tá ligado? Se for o caso. Então, vambora, vambora, vambora. Já stalkei, 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 stalkei. Beleza. Stalkei esse pipo, mano. Agora tem gente pra cá também. A gente tem que conseguir um stalke rápido no início. E é por isso que eu boto o Bambuso. Quer dizer, o Corrupt. Pra bloquear os genes e não tomar a gente tão rápido assim. Ok, ele não tá me vendo. Agora ele me viu. Isso é meio triste, mas ok. Já conseguimos dar mais uma stalkeadinha. Tem outro cara pra lá. Não sei se o Quentin voltou ou se ele só saiu correndo. Acho que ele só saiu correndo, mano. Ok, vamos atrás dele então. A gente vai pegar o level 2 já com esse cara. Perfeito, mano. Tem um cara aqui. Ok. Perfeito demais. Stalkeia. Ok. Ok, vamos pegar ele então. Não tem problema. Ela era a obsessão. Ah, não, pera. A obsessão era o Quentin. Tá, tá, tá. Pegamos uma stack então no Quentin. Perfeito, velho. Eu nem tinha me tocado que ele era a obsessão, velho. Vambora demais. Perfeito, mano. Perfeito ele ser a obsessão. É, vou botar aqui na frente desse gene aqui mesmo. É a vida, né, velho. É a vida. Agora vamos... Dar aquele xuxi no gene pra voltar ele inteiro, talvez, né. Não salvarem ela rapidão. Bom, vambora. Vai ter gente nesse gerador aqui. Oh, yeah. Acertamos o gene. Perfeito. Aqui a gente finge que vai pra lá e volta aqui. Tá. Caramba. Ok, tô estoqueando geral. Vambora, vambora. Beleza. Estoquei mais um pouquinho. Tamo quase no level 3 já. O cara quase acabando aqui o gene. É a obsessão. Muito bom. Muito bom ele ser a obsessão, velho. Estoqueia mais. Perfeito. Tamo quase no level 3. Vamos perder a chase com ele. Beleza. Agora vamos tentar pegar a chase com ele de novo. E tamo quase no level 3, mano. Vambora. Vou dar a volta por aqui. E vamos... Não! Eu não consegui matar ele. Tá, 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 tá. Ok, ok, ok. Vamos pegar ele então. Vamos enganchar, velho. Tá. É bom que os caras não desconfiam. Eu tinha que ter chegado um pouco mais perto pra conseguir matar ele. Mas é bom porque ele era a obsessão, velho. Ainda bem que eu não matei ele, mano. Pra ser sincero, ainda bem que eu não matei ele. Pera, tem um cara aqui? Tem. Tem um cara aqui? Tem muito um cara aqui. Se ele salvar o Quent, ele vai morrer. É a Nia. Tá, vambora, Nia. Vambora, vambora, vambora. Eu tô com uma stack ainda então. Aqui ela com certeza tá morta. É só eu não dar o mole de novo. Beleza. Foi. Simbora, fiota. Foi. Simbora. Nossa senhora. Tá no pescoço dela o bagulho, velho. Você tá maluco, mano. Quase saiu pelo cérebro esse cano aqui, velho. Você é louco. Nossa, eu saí voando, velho. Beleza. Vambora. Oi, Quent. Perfeito. Já vamos sair dele. A gente já ganha mais uma stack. Beleza. Agora vamos voltar nele. Que a gente chega em Chase e eu já expliquei no início, né? Ok. Vambora, vambora. Perfeito. Agora os cara tão cagadão. Agora eu vou simplesmente sair dele. Vambora. Deixa ele acabar aquele gen ali. Eu tenho todo o tempo do mundo. Agora eu já tenho menos um na partida. Com quatro genes up. Isso é muito, muito bom, velho. Vambora. Os catão pra cá. Agora eu tô com três stacks, mano. Agora eu vou tentar stalkear eles com a minha vida, velho. Vambora. Porque na última parte a gente viu que dá pra fazer pelo menos duas kills. Mas só pode duas kills com esse bagulho. Três não dá mais, porque não tem como mais stalkear. Aqui em cima não tem ninguém, beleza. Eu vou voltar pra lá. Então eu não quero o Quent porque eu já stalkei ele inteiro, tá ligado? Só que ele vai acabar acabando, gente. Ele vai acabar acabando. Ok. Não tem problema agora. A gente conseguiu dar um catch nele. Perfeito, velho. Vambora. O que essa mina tá fazendo? Eu não sei, velho. Vamos só enganchar ela aqui então. Dando o catch a gente não perde o nosso stack. E agora vamos direto atrás dessa fangue. A gente tá super ultra mega rápido, mano. Vambora. Vambora, amiguinha. Nossa! Olha onde ela foi subir. Eu vou conseguir stalkear ela inteira aqui, mano. Vou conseguir stalkear ela inteira. Tá, stalkei ela inteira. Deixa ela ali. Eu não consigo stalkear ela mais. Ok. Provavelmente o cara vai estar salvando aqui agora. Perfeito. Não tocou o bagulho. Tá. Agora eu quero esse cara aqui. Ele entrou no armário achando que eu ia tunelar, mas não atudei. É, ele foi pra um corredor onde ele não pode fazer nada. Pra escapar da morte, fiote. Não faz nada. Não faz nada. Que delícia. Morri, velho. Ok, mano. Perfeito demais. Agora é só acabar com a partida. Tudo bom, amiguinho? A gente tá muito rápido. Ninguém consegue correr da gente. É impossível correr da gente, tá ligado? Não tem como. Ok, mano. Agora é só pegar esse cara aqui. Vou me enganchar. E talvez aqui a Feng pegue a Hatch. Ou se eu achar ela, a gente mata ela. Porque a gente vai estar super, ultra, mega rápido. Vambora. Ela tava ali em cima, né? Vamos ver. Obviamente ela não vai estar aqui, né? Mas vai que ela é louca. Não, tá aqui não. Ok. Ela achou a Hatch. Tá tudo bem. É a vida. It's life, man. Já tá chegando a ambulância, mano. Ok. Perfeito. Bora pra próxima, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Partidas de mapas completamente diferentes um do outro, mano. Vambora. Vamos ver. Se eu der certo aqui, meu amigo vai ter sido três vezes seguidas, velho. Você é louco, mano. Tá? Tem um cara ali já. Já consegui dar uma stalkeada. Tem outro cara ali no canto. Tem ou eu sou louco? Será que eu sou louco, mano? Ou será que tem um cara aqui que eu sou muito louco? Eu acho que eu sou louco. Esse mapa dá umas impressões, velho. Ah, não. Ah, dá. Dá umas impressões, mas eu não sou louco, não. Agora eu não tava louco, pelo menos. Se ela ficar aqui, ela vai ser stalkeada até o level 2, mano. Vambora. Vambora. Perfeito. Já pegamos a level 2 nela. Nice demais, mano. Stalkei a mais, stalkei a mais. Tentou deixar ela vermelha logo pra sugar o máximo que eu conseguir aqui já logo de início, mano. Pula essa pamba aqui com o bambuzo. O bambuzo acabou que não serviu na última, né, velho? Vamos ver se ele serve agora. Porque o Hawking também não tem tanta janela assim que os caras usam, tá ligado? Ok, desceu. Perfeito. Eu acho que eu já consegui stalkear ela inteira. Com certeza já. Tá, agora a gente só sair dela aqui. Ela rouba... Tá, tem gente pra cá? Tem, tem alguém pra cá. Beleza, vamos atrás do Steve então. Tem dois caras pra cá. Perfeito, mano. Já stalkei o Steve aqui já. Ele stalkei, ele é o máximo. Tem uma mina aqui, que eu já te vi, miguinha. Já peguei a stack do Steve. Beleza. E aqui ela já vai tá morta. Vambora, família! Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou até o Steve. Vou pegar as duas stacks com ele. E tentar matar ele. Eu não sei se eu vou conseguir stalkear ele até matar. Não tenho certeza, mano. Mas qualquer coisa a gente sai dele e vai atrás dos outros, tá ligado? Vambora. Vambora. Já foi uma kill em quê? Um minuto, dois minutos de partida. Essa aqui foi o tempo recorde, mano. Você é louco? Eu poderia ficar aqui fazendo um vídeo de três horas jogando com essa build. É muito legal, velho. Você tá maluco? Você é muito legal. Tem uns caras ali em cima? Deixa eu ver. Tá, com certeza eu sabia. Falei, não tava mais nenhum jeito. Só podia estar aqui em cima, velho. Vambora. O Kropt vai acabar agora. Mas pera, o cara sumiu? Sumiu! Os caras tão cagadaço agora. Eu queria atacar... Eu tenho que achar o Steve, velho. Eu tenho que achar o Steve. E eu sei onde ele vai tá. Ele vai tá lá naquele geral do lado da Sheck, mano. Eu tenho certeza absoluta. Não liga pra sirena aí não, gente, viu? Entendeu? Acontece. Nas melhores famílias. Deixa eu ver. Não. Não voltaram pra cá. Os caras tão com muito medo. Os caras tão com muito medo, velho. Isso é muito bom, mano. Ok, eu já achei o Steve aqui já. Tudo bom, Steve? Eu vou pegar a Chase com ele agora. Vamos stalkear, 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 stalkear. Eles vão acabar o jinho ali do barco, mano. Eu não tenho o menor problema, mano. Ele desceu. Perfeito. Vamos stalkear ele o máximo que puder aqui. Beleza, stalkeia. Tá, agora vamos sair um pouco dele. Beleza, já perdemos a Chase. Agora a gente volta nele aqui. Vambora, Steve. Já voltamos. Já consegui pegar outra Chase com ele. Ele já saiu descendo. Perfeito. Eu não vou conseguir pegar a Level 3 nele, eu acho. É, com certeza eu não vou conseguir. Mas tudo bem, é a vida. Pula aqui, beleza. Beita ele. Perfeito. Tá, agora conseguimos pegar tudo. Ele morreria aqui porque eu bloqueei ela com bambuza. O bambuza é muito bom. E agora eu tô com 3 stack. Agora vamos caçar esses caras. Tem um cara que eu nem stalkei ainda. E ele tá pra cá. Eu já achei ele. Só que eu acho que eu achei a Nia. A Nia eu já stalkei sim. Não, é a Meg. Perfeito. Vambora, Megzinha. Vambora, Megzinha. Só quebra aqui, não tem problema. Eu vou atrás da Meg agora. Vambora. Ela vai tentar adorpar todas as partes possíveis e inimagináveis, mano. Beleza. Tá, deixei 9 e 9. Só quebra essa pemba aqui agora. Deixa a Nia acabar o G. Não tem problema nenhum ela acabar lá. Safe do safe. A Meg vai lá pra check. Eu tô com bambuzo. Ela tá com medo. E eu tô com bambuzo. E ela tá com medo. E eu tô com bambuzo. Tô prendendo ela no canto do mapa. Vambora, Megzinha. Dá a volta aqui. E agora, Megzinha. E agora, Megzinha. What you do? Dá a volta por aqui. Ela vai pra lá de novo. E morreu. Perfeito, mano. Perfeito. Só na garganta essa canada aí. Lau. Você é louco. Enfia na barriga e sai pelo cérebro. Tá ligado? Ok, agora é só finalizar com a partida. A gente tá com 3 stack. Então, o primeiro hit é garantido. Talvez o segundo hit já seja garantido também. Que a gente fica muito rápido. Será que ela consegue acabar? Não consegue. Não tá tão bigulhada essa última bolinha do gerador. Ela já até salgou. Mas eu não vou nem chutar. Porque eu não preciso chutar gerador agora. Tanto faz se fizerem gerador agora. 4 gem pra 2 pessoas. Não vão fazer nada. Tá ligado? Agora é só seguir. Ela já maratonou pra lá, mano. Ela vai tentar ao máximo pegar a distância. Só que eu sou muito, muito rápido. Muito rápido, véi. Eu sou tipo 5.2 de velocidade. O bagulho é absurdo. Ela vai usar o balance. Só que a gente consegue pegar ela no long hit. Perfeito demais. Vambora. Não tinha certeza se eu ia pegar, mas eu tinha quase certeza. Beleza? Ela vai pular. Tô com o bambuzo. Vou só pular aqui, ó. E ela tá morta. Tudo bom, amiguinha? Tem que fazer bambuzo e 2 stacks do Play of Fire Food. Não tem muito o que ela fazer, não, mano. Tem nada que ela possa fazer. Bom, beleza. Vamos botar ela aqui nesse cantinho mesmo. A gente não tá com barbicão, então a gente não vai conseguir ver o Steve no bagulho. Mas ok. Dá-lhe ganchinho nela. Beleza. Agora, mano. Ah, achei o Steve. Achei o Steve. Steve. Eu imaginei que ele pudesse estar nesse gem. Vambora, Stevezinho. E eu vou pegar 3 stacks nele ainda. Beleza. Vou sair dele agora. Sarre dele, sai dele. Agora volta no Stevezinho, volta no Stevezinho. Ele já tá zoando agora. Eu ia pegar 3 stacks pra dar a chase nele, mas ok. Ele vai lá no gancho da mina. Vou tentar perder a chase aqui pra pegar mais um stack. Perfeito. Tamo rápido demais. Ele vai tentar... Talvez pegar ela. Vamos ver. Ele vai tentar salvar ela. Só que eu acho que eu chego a tempo. Vamos ver. Eu sou muito rápido, velho. Obviamente eu chego a tempo. Não tem muito o que fazer. Tudo bom, amiguinho? Bom Dead Ride. Bom Dead Ride. Mas não tem muito o que fazer. G, G, Stevezinho. Você é louco. Você é muito forte, mano. Se a gente fizer da forma certa... É GG. Eu fiz 3 vezes seguidas, mano. E consegui fazer perfeitamente. Essa build é muito boa, velho. É absurdo de bom. GGzão, família. Você é louco. Tá lá. Entity Displeased. É uma build que você não vai fazer ponto nenhum com ela, tá ligado? Ponto você realmente não faz. Mas... Diversão tem de sobra. O cara fez... Gente, o cara fez 300 blood points. Vocês têm noção do que é fazer 300 blood points numa partida? É absurdo. Mas então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou. Três partezinhas aí. Porque a partida é muito rápida. Então eu trouxe três logo aí pra vocês. E espero que tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga essa build de novo, fala aí embaixo nos comentários que... Com certeza eu vou estar trazendo. Porque eu adorei gravar vídeo dessa pembainha aí. Poderia fazer uma de 10 horas só usando essa build aí com as partidas. Muito bom. Bom, fico por aqui. Eu vou pedir... Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal.